Quando você está trabalhando algumas pesquisas no Google, você pode perceber uma resposta rápida e simples que explica os detalhes da sua requerência. Essa não é informação diretamente de um site web, mas uma mensagem gerada por Google em si mesmo. Estas são as respostas de A.I. Overview. E neste vídeo, eu vou te mostrar como tracká-los gratuitamente. Tudo começou no mês de 2024, quando o Google introduziu A.I. Overviews em seus resultados de SERP. Bem, esses primeiros dias não foram tão bem. Mas as coisas foram progressistas, e a A.I. generated answer ainda está aqui, oferecendo respostas rápidas a search queries, e não é só o limite da U.S.A. Agora está disponível em países como Unido, India, Japão, Indonesia, México e meu lindo país, Brasil. Estes fatores summarizam o conteúdo de múltiplos sites web em uma resposta concisa, fazendo isso mais fácil para os usuários obterem a informação que precisam rapidamente. Mas ainda há perguntas sobre se esses benefícios ou não são publicados em termos de tráfego. Porém, o Google inclui certos sites web e publicam, junto com o futuro de A.I. Overview. Você pode rank para isso e ser listado como uma das fontes de dados para essas respostas. Isso pode ajudar a aumentar a consciência de brand e até levar tráfego para o seu site. Mas como podemos analisar esse novo A.I. Overview no futuro? Com SEMrush, claro, e é super fácil de fazer isso. Há três ferramentas em SEMrush que podem te ajudar a analisar A.I. Overviews, e você pode usar todas elas com uma subscrição gratuita. A primeira é a ferramentas de tração de posições. Todos os usuários gratuitos de SEMrush obtêm um projeto com 10 keywords. Nesse ferramentas você pode adicionar seus projetos mais importantes e analisar sua rank específica para eles. Isso vai te dar tempo por focar apenas nas informações relevantes e você também pode comparar seu site com seus principais competidores. Quando você está procurando para SEMrush, só clica no tablo de Overview na ferramentas de tração de posições. Depois, use a ferramentas de SEMrush para selecionar A.I. Overviews. Isso vai te mostrar quais keywords de sua campanha triggeram uma A.I. Overviews, e se você ou seus companheiros estão a rank para isso. A segunda ferramentas de tração de A.I. Overviews é a pesquisa de pesquisa orgânica. Para encontrar os dados, procura qualquer domínio na pesquisa de pesquisa orgânica. Veja no tablo de Overviews e clique no tablo de Serp Features. Aqui você pode ver quais ferramentas de SEMrush são relacionadas ao domínio e quais não. Quando clicar na lista de A.I. Overviews, ele vai automaticamente filtrar e mostrar todos os keywords que esse domínio é associado com uma source. A terceira ferramentas oferece informações mais genéricas sobre qualquer domínio. Com o ferramentas de domínio na SEMrush, você pode ver a quantidade de keywords para cada domínio se rank em A.I. Overviews. Se você olhar para a barra de graça, você vai ver quantos de keywords de domínio que triggeram A.I. Overviews, e quantos são linkados para o site analisado. Mas também há outro ferramentas de SEMrush que pode ajudar você a curtir A.I. Overviews porcentagem ainda melhor. É o SEMrush Sensor. O SEMrush Sensor dá um insight into how often A.I. Overviews appear across different industries, highlighting how this feature varies in Google search results. To use Sensor for tracking A.I. Overviews, just go to the tool, by the way the link is here in the description, and select A.I. Overviews to view how often they appear. You can check by industry or get the overall percentage for each business niche. And that's it. Now you know what A.I. Overviews are and how to track them for free. And maybe it will be easier for you to say, Wow! Google is using my content for its A.I. Overviews. How dare they? Hey, guys, just check the links below and you already know, I see you on the top. Take care!